Música O sujeito transparente da sociedade digital foi mais um tema de debate nas conferências Horizontes do Futuro. Júlio Sousa, da Câmara Municipal de Lolé, apresentou a biografia do orador Manuel Portela. Professor da Universidade de Coimbra, fez uma reflexão sobre a forma como a tecnologia é hoje um aspecto fundamental na nossa existência. E a minha reflexão é sobretudo pensar a presença, o que é que significa a presença da tecnologia digital no mundo em que nós vivemos atualmente. Uma das ideias que vocês vão ver é justamente a ideia de que nós não conseguimos perceber a tecnologia, apesar dela estar omnipresente nas nossas vidas. A omnipresença faz-se através de 13 mil satélites à volta do planeta, com servidores a trocar pacotes de dados a todos os segundos, com cerca de 90 mil aviões a circularem todos os dias numa transação de pessoas e mercadorias, com impressões digitais que são controladas e com interesses e lucros. Onde estamos agora é a pergunta deixada no ar. Os grandes sistemas de dados prometem bondade e respeito nessa coleção massiva de dados, oferecendo condições de serviço que nos colocam em posições marcadamente assimétricas, alimentando-os constantemente com informações que nos serão vendidas apenas alguns instantes depois, sob a forma de produtos e serviços, à medida que ensinamos o sistema de dados a programar melhor os nossos perfis de cidadãos consumidores. Duas frases bem inchadas. Agora estás a falar sobre a administração digital das sociedades e sobre a compra e venda através da rede. Os cidadãos devem ser responsabilizados, as identidades devem ser conhecidas, as transações têm de ser seguras, como poderia ser de outra forma. Porquê hão de as nossas ações ser transformadas em dados de vigilância? Porquê hão dos nossos comportamentos ser modelados através de algoritmos? E porquê devemos ser monitorizados durante o tempo todo? Deixa-me mostrar-te o Bumble Hive. Após a sua apresentação, o orador concluiu a noite em debate, falando sobre o poder dos fluxos eletrónicos e como nem os escritores de ficção científica perspectivaram a internet e o seu poder. Música 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 No fim, Vitor Aleix abordou esta temática sensível e agradeceu a participação de Manuel Portela nas conferências Horizontes do Futuro. O assunto que aqui nos trouxe hoje, que concordarão comigo se defini-lo como surpreendente, belo e terrível ao mesmo tempo, porque é disso que se trata, porque sentimos, ao ouvir o professor Manuel Portela, que pisamos um terreno que é tudo menos um terreno seguro, escorregadio, que levanta enormes inquietações, mas sobre o qual vale a pena estar atento e pensar. Porque é nesta reflexão que se julgará ou não a existência de um ser humano enquanto existência livre, com direito a uma subjetividade própria de si mesmo e que não admitirá nunca, sob pena de passarmos a ser outra coisa qualquer do que aquilo que fomos até hoje, seres humanos livres, e que esta problemática remete para a possibilidade de nos convertermos num ente qualquer diferente do que aquilo que fomos até hoje. Eu acho que esta comunicação do professor Manuel Portela remete exatamente para essa possibilidade. É uma possibilidade trágica na nossa vida, mas que como vimos aqui hoje de uma forma muito clara, está perfeitamente em aberto. É uma possibilidade. As conferências Horizontes do Futuro realizam-se todos os meses sobre o intuito da reflexão e cidadania de toda a comunidade.